Olá, bem-vindos, bem-vindas! O que vocês acham de fazer um porta-vinho aí? Mais um presentinho pros papais, pros vovôs, pra nós mesmo, pra todo mundo, né? Todo mundo gosta de um vinhozinho. Aqui tem um porta-vinho, você coloca o vinho aqui, carrega ele aqui, muito simples, fácil, tá? Eu já fiz nas cores mais escuras, naquele mesmo padrãozinho que eu fiz do lixeirinho, tá? Ó, fundinho, certo? Coloco um litrinho de vinho aqui e posso carregá-lo, né? Posso presentear, posso fazer personalizado, uma peça bem legal aí pra você, você vai na casa de alguém, você leva uma garrafinha de vinho, já leva com esse suportezinho aqui, é um agradinho. Pra presentear, você vai presentear um vinho? Um litro de alguma coisa, você coloca, fica também bem bonito, né? Então, vamos unir o útil ao agradável e todo ele feito de tecido, tá? Então, eu tenho eles aqui, ó, muito simples, muito fácil, certo? É duplo com manta. Então, vamos lá. Aqui, deixa eu colocar aqui, este vai ser o molde que vocês vão receber aí, vai tá abaixo do vídeo o molde, correto? Vou precisar de duas vezes o molde no forro, tá? Então, ó, peguei o forro, coloquei aqui direito com direito, tirei o molde, certo? Duas vezes no tecido, já deixei aqui um preparado, e duas vezes na manta. Aqui, eu estou usando a R2, pode ser a R1, a Jade sem ela fica, acho que, muito molinha, também pode ser, mas fica um pouquinho mais mole. Quem não tiver manta, pode forrar com um feltro também, tá? Então, eu estou usando aqui a R2. R2 é aquela que tem a cola dos dois lados, pode ser a R1 também, sem problema nenhum. Então, tá, molde, duas vezes a parte de fora, duas vezes manta, e duas vezes o forro. Então, é isso que vocês vão precisar pra fazer o porta-vinho. Ah, vou deixar meu molde pra cá. Então, primeiro, eu vou fazer o corpo do, aqui do meu porta-vinho. Peguei, deixa eu até ligar meu ferro. É, eu cortei o molde, colei, tá? Tá pré-colado aqui na manta, que a manta tem cola. Vou colocar direito com direito, certo? E aonde eu vou costurar? Eu vou costurar lateral, lateral e fundo, tá? Então, lateral, lateral, fundo. Depois, eu vou fechar a nossa caixinha de leite aqui, tá? Vou pra máquina. Então, deixa eu colocar aqui no ponto do meio, sempre um pezinho de máquina. Vamos lá, vou lá. Opa, eu esqueço aqui. Dou um retrocesso e... Super simples. Ok. Bem rápido, ó. Costurei já um lado. Opa. E quero mostrar aí. Ó, costurei um lado, tá vendo? Agora, vou costurar o outro. Vamos para a máquina. Agora, nesse friozinho, dia dos pais está chegando. Gente, aproveita as datas comemorativas pra vender essas peças, tá? São peças simples. Esse porta-vinho aqui, você faz com uma facilidade, rápido, tá? Não tem demora. Você vai usar... Deixa eu até colocar aqui... Vinte centímetros de tecido, tá? Vinte centímetros de manta, no máximo. E ainda é capaz de você tirar dois. Eu não fiz as contas. Então, não vai sair caro. Você faz rapidinho. Ah, vou fechar o fundo. Você faz rapidinho. Agora, eu venho aqui, ó. Depois que eu costurei o fundo, ó. Costurei lateral, lateral, fundo. Abro. Puxo junto o meu tecidinho, que é o tecido que eu tenho aqui, ó. Tá? Tá vendo? Aqui tá tecido, tecido com tecido. E vou fazer a minha caixinha de leite, que é a bondinha do meu suporte. Vou costurar um pezinho de máquina e vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Venho aqui, puxo, tá? Mesmo jeitinho aqui do outro lado. Ó, certo? Faça um, dê de presente. As pessoas vão gostar. Vão te encomendar. Então, pensa nisso, gente. Aproveita datas comemorativas. Dia dos pais, das mães, Páscoa, Natal, Dia das Crianças, tá? Pra quem quer trabalhar, eu sei que muita gente assiste o meu canal como hobby. Mas também tem muita gente que quer arrumar um dinheiro extra, quer começar a trabalhar. Ó, aqui soltou. Eu vou voltar aqui, vou costurar novamente. Tem muita gente que quer ter uma renda extra, tá? Acho que foi nesse aqui. Quer ter uma renda extra. Então, aproveita, gente. As datas comemorativas são muito boas pra isso. Viro pro direito. Sabe? Um kit de presente pro Dia dos Pais. Uma sugestão, né? Ou, vamos dizer, vamos conversar Dia dos Pais, que tá aí, agosto, tá chegando. Você faz um lixeirinho. Ó, eu já fiz o corpo aqui do meu porta-vinho. O forro, eu vou repetir o mesmo processo, tá? Enquanto eu converso com vocês aqui, ó. Eu vou costurar aqui, aqui, no fundo. E depois, vou fechar a caixinha de leite. Uma sugestão aí pra vocês. É... Dia dos Pais, né? Vamos trabalhar com essa data agora. Você pode fazer... Já tem aí no meu canal um lixeirinho de carro. Que eu falei pra vocês que vocês poderiam até colocar um sabonete, colocar um agradinho ali dentro. Mas você pode fazer um lixeirinho de carro. Um porta-vinho. Né? Coloca numa embalagem legal. Pode ser de... Você pode fazer de voal. Pode fazer numa... De papelão, de papel craft. Uma sacolinha de papel craft. Coloca o porta-vinho. E coloca o lixeirinho de carro. Tá? Vira um combo. E aí, você faz uma venda legal. Porque fica um kit bonito. Tá? Agora, eu tô fazendo aqui a bundinha. A caixinha de leite aqui também. Tá? Vou fazer a mesma coisa aqui no meu foco. Por isso que eu sempre peço, se você gosta, compartilha o vídeo aí. Porque muitas meninas precisam de um dinheirinho extra. E nessas datas, são peças fáceis. Vai pouco tecido. Você consegue vender. Faz um kit. Dá pra um amigo. Ou dá pro marido. O marido mostra que ganhou. Ou pro pai. E sempre uma coisa vai puxando a outra, tá? Você pode conversar com todo mundo que trabalha com artesanato. O começo, normalmente, é. Você faz. Você começa a mostrar. Uma pessoa gosta aqui. A outra ali. Vai de boca em boca. E assim é que você cresce. Ó. Fiz a mesma coisa com o forro. Certo? Agora, o que que eu vou fazer? Tem uma outra maneira de fazer. É. Pra fazer o acabamento aqui. Só que um lado eu tenho que dobrar. Então, eu achei a maneira mais fácil. Essa que eu vou mostrar pra vocês, tá? É mais simples. Então, ó. Eu coloco direito com direito. Tá? Então, fechei tudo. Fiz a caixinha. Fecho direito com direito. Deixa eu assentar aqui, bem bonitinho. Principalmente aqui, agora, eu vou acertar. Deixa eu pegar um alfinete aqui. Eu vou acertar aqui, ó. Esta costura. Com esta costura aqui, ó. Costura com costura. Pra ficar bonitinho. Pra ter um bom acabamento. Tá? Então, hoje nós estamos em julho, né? Então, eu já tô dando agora pra que dê tempo de você produzir alguma coisa. Você que quer vender. Quem tá fazendo feirinha. Né? Quem já... Ou mesmo presentear a própria família. Tá? E também não se especifica só pra homens. Porque mulher também tem carro, dirige. Você pode dar um presente, dar um vinho pra sua amiga, pra sua mãe. Então, pode ser também... Aqui eu tô usando um parâmetro aí, dia dos pais. Mas pode ser presente pro ano todo. Não necessariamente só pro dia dos pais, tá? Que eu tô usando como exemplo. Né? Quem não gosta de um bom vinho, todo mundo tem que se locomover. Tem um carro, tem lixo no carro. Então, assim, ó. Eu vou costurar da seguinte forma. Então, eu coloquei direito com direito e tal. Esse lado aqui, ó. Eu vou fechar ele daqui de cima. Vou dar toda a volta e vou até aqui. Vou fechar os três. Eu vou fechar o plumante, a manta, né? O tecido principal e o forro. Eu vou fechar de fora a fora esse lado, tá? Aí, depois eu já vou mostrar o que que eu vou fazer no outro lado. Então, tá aqui. Posso vir aqui pelo lado da manta? Posso aqui pra mim, no caso, fica mais fácil, tá? Então, eu vou costurar por aqui. Tô pegando manta, forro. E o tecido principal. Eu vou fechar de fora. Já mostro aí pra vocês o que que eu fiz, ó. Tá vendo que... Opa, desculpa. Tá vendo aqui que esse lado eu fechei todo? Ele tá todo fechado, um lado só. Esse, fechei aqui, ó. Fechei aqui e fechei aqui. Tá fechado. Certo? Agora, esse lado daqui, esse outro lado aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fechar, eu vou até colocar aqui um alfinete, ó. Eu vou deixar aqui uns três dedos. Vou costurar e vou deixar três dedos aqui também, ó. O três dedos aqui é um chutômetro aqui, tá? Não precisa ser exatamente três dedos. Eu vou costurar só esse pedaço aqui. Por quê? Porque esse pedaço é uma curva, depois fica muito ruim pra que eu faça... É... Se eu fechasse aqui em cima e costurasse só um lado... Deixar só um lado pra fechar fica muito ruim depois, porque você tem que ficar passando e tal. Então, esse é um jeito que eu achei que facilita mais, tá? Vou juntar aqui. Venho pra máquina e vou fechar só esse lado aqui, ó. Então, vou deixar três dedinhos sobrando lá. Vou costurar. Costurei. Ok. Deixa eu mudar aqui, senão... Ó, tá vendo? Eu costurei esse lado e costurei esse. Ó. Esse aqui até os três dedos. Certo? Agora, eu vou abrir um buraquinho aqui no meu forro. Pode ser qualquer lado. Tá? Porque eu quero terminar e fazer esse acabamento. Posso virar por aqui? Meu, é muito chato, é muito difícil. Então, vamos abrir um buraquinho aqui no forro que fica muito mais fácil... Você costurar esse buraquinho depois do que você sofrer pra virar. Até porque você quer uma peça rápida... Deixa eu abrir desse lado aqui. Isso aqui é uma peça rápida, você não precisa... A gente não precisa sofrer muito pra fazer uma peça, entendeu? Por isso que eu achei desse lado. Por isso que eu achei desse lado. Aqui, abri aqui... Vou tirar meus alfinetes e vou fazer isso aqui. Vou desvirar. Vou desvirar. Deixa eu pegar aqui um negócio pra me auxiliar. Ó, tô desvindo... Isso, ficou um alfinete aqui ainda. Deixa eu tirar ele aqui. A gente não faz mais alfinete que nem antigamente, né? Esses alfinetes eles amassam tão fácil. Já teve uma época dos alfinetes em melhor. Ó, e aqui eu já posso... Eu viro... Virei aqui o forro, certo? Ó... Tá vendo, ó? Já tem o buraquinho aqui, ó. O meu forro tá costurado. Eu já... Antes de eu desvirar tudo, eu já vou fechar, ó. Tá? Eu já venho aqui e já fecho. Opa! Já mostro aqui pra você. Vim aqui, fechei já esse buraquinho que eu tinha aberto aqui. E agora eu vou começar a desvirar. Vou pegar minha lapelinha lá, vou puxar, ó. Vou puxando, puxando. Ah, Drica, mas ficou aberto aqui, ó. Lembra? Tá aberto aqui, né? Já vamos fechar. Muita calma nessa hora. Vou colocar o forro pra dentro, por isso que eu já fecho ele, tá? Então, ó, ficaria muito mais difícil se eu... Se eu tentasse virar por esse lado aqui. É muito... É dificílimo. Então, vamos facilitar a vida. Ó, vou ajeitar, tá vendo aqui? Aqui, deixa eu virar assim. Isso. Ó, tá vendo que eu já praticamente estou com o meu... Meu porta-vinho pronto, certo? Só que eu preciso resolver esse meu problema aqui. Então, o que que eu faço? Eu vou primeiro fechar... Um lado tá todo fechadinho e bonitinho. Eu preciso fechar em cima. Então, agora assim, ó. Eu vou juntar, ó. Eu vou abrir e vou juntar as duas partes. Tá? Lembra, ó? Aqui eu deixei três dedos, aqui eu deixei três dedos. Eu vou juntar aqui. Ó. Vou juntar costura com costura. Pode até colocar um alfinete aqui pra ele não sair do lugar. Costura com costura. E vou passar uma costura reta aqui, ó. Certo? Máquina. Vamos lá. Passei uma costura reta. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu tirar o alfinete. Lembra, ó. Eu passei uma costura e só fechei ali, ó. Certo? Então, em cima tá fechado. Uma lateral toda tá fechada. E aqui, ó. Só vai ficar esse pedacinho aqui. Pra que eu faça isso, ó. Eu vou lá, vou no ferro, vou dobrar, ó. Ele quase se ajeita já, ó. Tá? Tô com o ferro aqui. Vou botar aqui um pouquinho mais pra perto de vocês aqui pra vocês verem. Tá vendo, ó. Que se eu fizer isso aqui, ó. Ele já se ajeita, tá? Porque se eu fizesse da outra maneira, eu teria que fechar inteirinho. E já venho aqui no ferro e dou uma vincada, ó. Tá? Ó. E aqui, ó. Tá? Tá vendo? Aí. Posso alfinetar e vou passar o ferro nos demais aqui. Aí, eu faço duas costurinhas e tá tranquilo, ó. Agora, eu venho aqui, acertando as costuras. Ó. E aqui. Vou fazer isso dos dois lados, porque um lado já tá todo fechadinho, então, não tem problema. A minha preocupação é só que ele fique pertinho. E agora, eu venho pra máquina, tá? Posso costurar desse lado, depois vocês vão prestar atenção, é, a cor do tecido... Ó, deixa eu colocar aqui. A cor do tecido de vocês aqui, deve ter que ter a mesma cor de linha na bobina, porque eu vou costurar o contrário, tá? Então, presta só atenção nesses detalhezinhos aqui pra vocês, pra ficar um acabamento legal. Vou costurar, ó. Tá? Então, eu vou colocar aqui na máquina. Não faço um pé de máquina, eu faço bem pertinho, porque eu quero fechar... Isso aqui, ó. E faço essa costura dos dois lados. Eu faço... Porque daí ele rebate, pode ser na pontinha. Acho que tá dando pra ver, né? E vai devagarinho virando, virando. Aonde a costura é mais grossa, vai devagarinho. Aqui eu fiz de um lado e vou repetir o processo do outro. Que daí fica os dois lados. Vai. Uma dica legal, quando vocês estão costurando coisas assim que fica muito grosso... É, no caso aqui tem, né? Tem a manta, o forro e tal. A gente, normalmente, a gente costura no dois e meio. Põe no três, três e meio, que é só pra rebater a costura. Que a máquina não sofre tanto, tá? Porque acaba tendo dobra de... Vai devagarinho ali. E pronto. Agora, só eu fazer aqui. Cortar as linhas. Vocês viram como foi muito fácil fazer? Então, basta ter o molde... Duas vezes forro, duas vezes manta, duas vezes parte de fora. Certo? Fechou o forro, fechou a parte de fora. Depois, veste direito com direito. Fecha todo um lado. O outro deixa três dedinhos de cada lado. Desvira e costura. Então, eu tenho eles aqui, ó. Tá? Eu fiz esse aqui também. Ó. Deixa eu colocar aqui na frente. Então, como eu comentei com vocês... É... É uma... É um... É um baita presente. Tá? É muito legal. Você pode fazer junto com o lixeirinho. Que já tá aí no meu canal. Dá uma olhada nos vídeos. Tem muitos vídeos aí gratuitos no meu canal que muita gente não viu. Às vezes, vocês me pedem por e-mail, mas já tem gravado. Então, dá uma navegada aí no meu canal que tem bastante coisa. Faz um combo lixeirinho, porta-vinho. Se quiser colocar um vinho dentro, no lixeirinho uns bombonzinhos. Fica um presente super show aí pros dias dos pais, né? A gente tá trabalhando, mas pode ser pra todo mundo. Eu também adoro um vinho. Também tem o carro, bota o lixeirinho lá. E... E é uma pecinha de fácil venda, tá? Então, faça e veja quando você pagar manta ou tecido. Pra fazer o porta-vinho, você vai precisar de 20 centímetros do tecido. Faça as contas. Ah, eu não sei calcular. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal que calcula, que te ensina certinho como calcular o preço de uma peça. Como você calcula preço de retalhos, tá? Então, pesquisa aqui no meu canal que tem todas essas aulinhas gravadas já pra você. E é tudo gratuito, tá bom? E eu quero te convidar também, tem um link aqui abaixo, pra você conhecer o Clube Casa Pet com Drica. Que são peças funcionais, peças pra casa, que eu coloco um pouquinho de técnicas de patchwork. São duas aulas ao mês, é uma assinatura. É muito bacana, tem muita gente participando comigo. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais, acessa esse link aí, que eu tenho certeza que você vai gostar. E vamos fazer porta-vinho pro Dia dos Pais aí. Um beijo a todas, muito obrigada pela presença, muito obrigada pelo carinho de todos. Um beijo e até a próxima dica.